O senhor, o senhor, o senhor, o senhor? O senhor, 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 o junto ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Helbert de Lourdes Figueiró, que estariam presentes tanto o major PM Renato Salgado Sintra Gil, comandante da 6ª Companhia do 1º Batalhão, e a presença do tenente-coronel Eduardo Felisberto Alves, comandante do 1º Batalhão, ambos convocados, considerando que o acordo que havia sido feito pelo presidente da Assembleia e o líder de governo e o não comparecimento das referidas autoridades. A presidência vai convocar a reunião extraordinária com a mesma pauta e requerimentos para as 15 horas da data de hoje, e ficam reconvocados para o dia 4 de dezembro, às 10 horas da manhã, a reunião que seria realizada hoje. Ficam convocados para o dia 4 de dezembro e eu solicito à nossa assessoria da comissão que comunique ao presidente do Centro Social dos Cabos Soldados, o Cabo Álvaro Coelho, ao presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, ao sargento Marco Antônio Bahia, ao sargento Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobon, considerando que essas entidades estiveram presentes junto com o deputado sargento Rodrigues e o deputado João Leite em visita à 6ª Companhia. Também solicito à comissão que convide o deputado federal, o subtenente Gonzaga, considerando que se tratar de uma segunda-feira e muito provavelmente que o deputado tenha condições de comparecer. A presidência agradece a presença de todos, e encerra os trabalhos da comissão.